I want you to stay Diretamente, restante, love, fuck Run, or dealer's on beat Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da minha cuxa Busco as gatuxa E ele se pergunta Tava duro esses dias, ficou rico do nada Enquanto ele dormiu, eu fui pra luta Fala, 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 nós fatura E na mesa é só fartura Modo esporte, pisa forte na GLE Abra o teto, abaixa os vidros, peles tudo ver Que o pequeno vira grande, o dia vai crescer Tipo uma floca e do lixão que pôde florescer Ano 2012, época do pró 1 E quem portava, né, não era qualquer um De quarta-feira no splash, eu só bebia ré E hoje de segunda é bangalô, é só gole no blue Com o pé direito na piscina e na cara o juju E o braço esquerdo tá lacrado, cheio de tatu E na garagem coleção de 2021 Eu agradeço ao nosso pai que abençoou mais um Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se pergunta Tava duro esses dias, fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam, eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Um passo além do que você queria que eu tivesse Né, comédia simpatiza E nós fogo, eu faço fé Chama as neném que elas brotam Joga check, sem mistério Vou de meca Se interessa, nos maloca Sem conversa Esse seu script é carente, vê bem mais Nunca melhor que eles não, não, não Imagina uma quebra de golfe, sapão Olhar dos invejosos, refletindo a lupa do vilão Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se pergunta Tava duro esses dias, fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam, eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Quem debochou da minha luta Até se dizia truta Falsidade se apruma Despozada a minha conquista Abre o teto da minha cuxa Hoje o baile tá uma uva Dobo é que está moloa É papo de desfrutar É que os fundos de busão hoje tá bem Pra quem era carona hoje é Mercedes Benz GLE ou GLA Escassez nunca mais passo por lá Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se pergunta Tava duro esses dias, fiquei rico do nada Enquanto eles dormiam, eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Deixa eles pensar que nós tá de toque moscando Trabalho no silêncio e faço a minha Cara fechada sem paga simpa Infelizmente são poucos que nós confia Lá de cima sei que o pai me guia Sem tempo pra perreca e foco no progresso No meu dialeto ando pelo certo E pra levar uma da meca arranquei o teto Comentou das minhas tatu-chave Ela brisou no conjunto da Nike Falou que quando tiver pronta vai mandar mensagem Não precisa se apressar, vou te buscar mais tarde Tá suave Só pra lembrar que o maloqueiro não tinha nada Saco da mecuxa Busco as gatuxa E eles se perguntam Tava duro esses dias, ficou rico do nada Enquanto eles dormiam, eu fui pra luta Fala, 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 nós fartura E na mesa é só fartura Diretamente Estage left back Ela do braço Eu holto Eu, eu Tchau, tchau.